A gente vai direto até o município de Aquirais, na região metropolitana, para contar que os ânimos estão bem acirrados nessa reta final da disputa política. Tanto quem ganhou as ruas e acabou na delegacia. Não entendeu? Quem vai explicar para a gente a confusão que aconteceu por lá ontem é a repórter Mara Rodrigues. Põe na tela. Ânimos acirrados durante o período eleitoral aqui no município de Aquirais, região metropolitana de Fortaleza. Isso porque ativistas do candidato Edson Sado, PDT, vieram à delegacia para prestar um boletim de ocorrência contra Valber Gonçalves. Tio do candidato da oposição, o deputado estadual Bruno Gonçalves. Neste vídeo, o tio do candidato aparece cercado por ativistas do candidato à reeleição Edson Sado. Permitiu a gente dar isso aqui, é para abrir os olhos do povo de Aquirais. É sim, é sim. Todo mundo está fazendo seu trabalho direito. Todo mundo fazendo seu trabalho direito. Aí fica agredindo as mulheres. Em um momento do vídeo, uma das ativistas toca no braço do homem. E ele cai. Em outro momento, ele aparece tentando tomar o aparelho celular de um dos ativistas. Vai, agrede! Agrede! Segundo o advogado do atual prefeito e candidato à reeleição Edson Sá, o tio do candidato Bruno Gonçalves tentou tomar o material de campanha que estava sendo distribuído pelos ativistas em uma localidade aqui no município de Aquirais. Os ativistas do Edson Sá, a candidata prefeito aqui na cidade de Aquirais, estavam fazendo seu trabalho de divulgação, de panfletagem, quando foram abordados por algumas pessoas partidárias do doutor Bruno Gonçalves. E nessa abordagem, houve ameaça, agressões físicas e também o impedimento da livre propaganda eleitoral. E isso constitui, inclusive, um crime eleitoral previsto no artigo 332 do Código Eleitoral. Como é que está sendo feito o procedimento aqui? Vocês já registraram o boletim de ocorrência? Foi tudo registrado, as pessoas agredidas foram encaminhadas para o hospital aqui mesmo em Aquirais, encaminhadas pelo próprio delegado para que sejam feitos os exames devidos. Foi feito um TCO e a outra parte, naturalmente, será chamada aqui para esclarecer toda a situação. E a gente espera realmente que eles respondam por esse tipo de atitude que realmente ofende a nossa democracia. Nós estivemos no comitê do candidato Bruno Gonçalves e fomos informados que o próprio tio do candidato, o médico Valber Gonçalves, que aparece no vídeo entre os ativistas, vai se pronunciar sobre a confusão posteriormente. Mara Rodrigues, para o Cidade 9.0. Que confusão, hein? A nossa produção tentou entrar em contato com Bruno Gonçalves, mas ele não foi localizado. Já Valber Gonçalves nos enviou esse vídeo que a gente mostra agora. É muito difícil a gente passar por essa situação. Não é isso, Aquirais, pelo qual lutamos para vocês. Nós queremos um Aquirais de paz, um Aquirais de união, um Aquirais que progrida. Nós queremos vida. Nós só queremos amor entre todos nós de Aquirais. Aquirais de paz, um Aquirais de paz, um Aquirais de paz.